Música Bom gente, eu sou eles, que é o Eli Costa Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super legal pra vocês Porque aqui no vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês Como que eu fiz a minha vinheta Que acabou de passar aí, como vocês viram Ela é super fácil de fazer E a Lavínia Marcele, ela comentou no meu vídeo já faz muito, muito tempo Que era pra mim mostrar como que eu fiz E eu resolvi fazer agora Eu quero pedir desculpa por ter demorado tanto tempo assim pra fazer esse vídeo Mas é isso, gente Ah, e antes de ir pro vídeo, eu quero mandar um super beijo pra Paola Gomes E também, gente, que ela deixou... Que ela comentou no meu vídeo pra me mandar um beijo pra ela Eu vou deixar o comentário dela aparecendo aqui na tela pra vocês verem E também, gente, uma menina chamada Fran Maria Ela deixou esse comentário que vai estar aparecendo aí na tela pra vocês E ela falou que era pra me dar uma ajuda pra ela Que ela tinha um canal e essas coisas Então, gente, eu vou deixar uma foto aqui do canal dela aparecendo pra vocês verem O canal dela é super legal Fala sobre aparelho, várias coisas assim Então, gente, vamos lá se inscrever no canal dela E agora, gente, eu tô pensando em fazer assim Tipo, se vocês quiserem que eu divulgue o canal de vocês Tipo, é só vocês virem aqui nos comentários E falar, tipo, divulga o meu canal Faz alguma coisa assim Aí vocês comentam alguma coisa assim Que eu vou tirar, tipo, um print do seu canal E deixar aparecendo, sabe, no meu vídeo Mas é isso, gente Antes de ir pro vídeo também Eu quero agradecer pelos mil inscritos Gente, eu tô muito feliz, então, muito obrigada E eu fiz um videozinho nesse mesmo aplicativo Que eu fiz a minha vinheta Que eu vou deixar aparecendo aí Passando aí pra vocês daqui a pouco Pra depois ir pro vídeo ensinando a fazer Como que eu fiz a minha vinheta Mas é isso, gente Agora fiquem com o videozinho Bom, gente, então O aplicativo que eu uso pra fazer a minha intro É essa daqui, ó A minha vinheta, né É esse aplicativo aqui O nome dele é Geek Acho que é assim que fala Eu baixei ele pelo Play Store mesmo Eu já tenho ele há muito tempo, ó Olha, gente Eu fiz um monte de videozinho aqui E pra você fazer É só você clicar em mais Que aí vai aparecer, tipo, suas fotos Aí, aqui tem um monte de foto minha, né Que aí você vai escolher qualquer foto, sabe Por causa que isso daqui É pra você fazer uns vídeos, sabe Com foto Então, eu vou escolher algumas fotos aqui Também dá, ó, gente Pra você colocar vídeo Só que eu vou colocar só foto mesmo Aí o vídeo, gente Ele não fica com som, tá Ele fica, tipo, com a musiquinha Mas eu vou escolher algumas fotos aqui Eu já volto Bom, gente, então Já escolhi algumas fotos aqui Você pode escolher quantas vocês quiserem aí E aí, depois que você escolher todas as fotos que vocês quiserem É só você apertar aqui nesse certinho E aí, gente Vai aparecer assim Adicionar uma introdução com título E aí, quando eu fui fazer minha vinheta Eu coloquei Iris Carvalho e Costa E esse daí, tipo, que eu tô agradecendo pelos mil inscritos Eu coloquei mil inscritos Essas coisas Então, gente Eu vou colocar aqui Iris Carvalho e Costa Que nem eu fiz com a minha vinheta Se você quiser, você também pode colocar Esses emojis Eu vou colocar essa florzinha aqui E você aperta continuar Bom, gente, então Ó, tá vendo Veio com essa musiquinha Você pode colocar uma música do seu celular mesmo E pra você mudar É só você vir aqui Vai ter essas músicas aqui Que são do aplicativo mesmo E pra cá, ó Você passa na 7ª Biblioteca de Músicas Que aí vai ter essas músicas aqui Que são do aplicativo E essas daqui que são as do seu celular Mas eu vou deixar essa daqui mesmo Bom, gente, então Nessa parte aqui, ó Se você clicar aqui Tem vários tipos pra você fazer, sabe, ó Tipo Ele vai montando Vai deixando De um jeito dele lá A sua foto, ó Tipo Que nem tá nesse daqui Ficou desse jeito, ó Sabe? Vai passando as fotos desse jeito E tem vários tipos Eu não lembro qual que foi Que eu fiz no... No que tá na minha vinheta, ó É só você ir clicando assim Que tem vários Você pode escolher o que você quiser Ó Há um tempão Rápido Sabe? Se você clicar aqui Vai ficar mais tempo Se você clicar aqui Vai ficar menos Sabe? E aí, gente Se você quer tirar alguma foto também, ó Tipo Eu não gostei dessa daqui Aí eu aperto Remover Opa Que, sabe, eu coloquei demais Aí você aperta lá E se você quiser escrever Que nem nos... É... Que eu acabei de passar pra vocês Tipo mil inscritos Que eu fiz muito obrigado Essas coisas E você quer adicionar aqui Você vem aqui, ó Adicionar texto E você escreve o que você quiser Se você apertar aqui em título Você, tipo Aí você escreveu alguma coisa Você vem aqui Que vai ficar que nem aquele outro, ó Tipo Vai acabar de passar esse, ó Vai acabar de passar esse Cavalicócio E vai aparecer aqueles coraçãozinhos E depois vai vir as fotos Se você quiser... É... Quiser escrever na foto mesmo Desculpa o barulho Que meus cachorros estão latindo Se você quiser escrever na foto mesmo Tipo Tá a foto e o texto ali Você vem adicionar texto E você escreve aqui Tipo Assim Aí vai aparecer aqui do lado Ó Viu, gente? É muito legal É só você ir mexendo aqui Que você vai aprendendo E é muito legal, gente Ó Você pode colocar umas caritinhas assim E é super fácil de mexer, ó Tem esse negócio aqui também De foco, ó Ah, e essas coisas aqui É do jeito que vai passando Foco E aí você pode focar só aqui Gente, esse aqui eu não tinha mexido não É, esse aqui eu nem sei pra que serve não Ai meu Deus Mas tá, gente Aí Quando você É, sabe Você achou que ficou bom E você Ah, tem esse aqui também Que esse aqui é a mesma coisa, sabe? Tipo Tava aqui Aí esse aqui é quase a mesma coisa Ah, gente E quando você baixar Vai vir esse aqui Crédito Crédito dos finais Que aí quando acabar o vídeo Vai ficar aparecendo isso, ó Do aplicativo Se você quiser tirar É só você apertar Que não vai aparecer Mas é isso, gente Quando você quiser salvar É só você vir aqui Aí você pode apertar Compartilhar Link Enviar arquivo Eu sempre aperto aqui Salvar Sem compartilhar E aí, gente É só você esperar Que vai salvar E é isso, gente Como vocês viram É super fácil de fazer É só você colocar As suas fotos É Colocar Títulos Essas coisas E é super fácil, gente E agora eu vou deixar aparecendo Aí na tela Pra vocês verem Como que ficou Esse vídeo que a gente acabou de fazer Música 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 Bom, gente Então foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Mas então, gente Se você gostou Clique em gostei Não se esqueça de comentar Aqui alguma sugestão de vídeo Falar também o que você achou do vídeo Mas é isso, gente Se gostou Clique em gostei Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo Me sigam em todas as minhas redes sociais Aparecendo aqui na tela E aqui na descrição E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau